O presidente eleito americano Joe Biden participou nesta segunda-feira de um encontro virtual com líderes empresariais e sindicais para expor seus planos para a maior economia do mundo. O democrata estava em Wilmington, no estado de Delaware, e o evento virtual contou com a presença da vice Kamala Harris. Ele aproveitou a ocasião para externar a frustração com a falta de responsabilidade e cooperação de Donald Trump no processo de transição em meio à pandemia de covid-19. O republicano se recusa a admitir a vitória de Biden, que lembrou que a situação só vai provocar mais vítimas da doença. Biden pediu que o Congresso votasse rapidamente um plano de apoio imediato à economia, no momento em que os americanos enfrentam uma nova onda de coronavírus. O democrata ainda prometeu investimento em tecnologia. Para assegurar nossa posição de líderes globais em pesquisa e desenvolvimento, vamos investir 300 bilhões de dólares em novas indústrias e tecnologias mais competitivas. Esse investimento vai criar 3 milhões de postos de trabalho bem remunerados. Biden ainda disse que vai implementar uma estrutura tributária para garantir que os mais ricos e as corporações contribuam de uma maneira mais justa. O presidente eleito também lembrou que seu programa econômico inclui o aumento do salário mínimo para 15 dólares a hora.